Cês acha que sair da lama virar esse jogo perdido foi fácil Cês acha que fazer dinheiro ajuda a família e minha irmã não foi fácil Se eu dependesse de vocês eu estaria no quarto à beirada do fracasso Cê não sabe de nada, cê não sabe de nada Várias madrugada no estúdio eu trancado sozinho fazendo meu som Lembro que eu falava com Deus, eu chorava pedindo uma direção Eu não queria ser um fracassado, pedi a Deus pra ficar do meu lado Eu dizia minha mãe um dia vou te tirar desse teu trabalho Vou ser tão reconhecido que vão te amar de mãe do PJ Me perdoar pela ausência, mas tudo que eu faço é pela senhora Eu tô focado nesse corre, eu tô focado na vitória Dando meu melhor até no pior momento Guardei minhas energias pra focar em mim Nessa vida louca Deus controla o tempo E pra quem quer me ver cair eu tô longe do fim Dando meu melhor até no pior momento Guardei minhas energias pra focar em mim Nessa vida louca Deus controla o tempo E pra quem quer me ver cair eu tô longe do fim Foquei na vitória dos meus e Deus me abençoe Foquei em honrar minha família e Deus nunca abandonou Foquei em tirar os meus criantes e sufocam Resolvi dobrar o joelho e o barco não viram Várias ansiedade na mente de um suendo Tive que ser forte na peleja pra ninguém me derrubar Confesso é complicado Várias vezes eu fui fraco Jorei falando com Deus Cês acha que sair da lama virar esse jogo perdido foi fácil Cês acha que fazer dinheiro ajuda a família e minha irmã não foi fácil Se eu dependesse de vocês eu estaria no quarto à beira do fracasso Cê não sabe de nada Cê não sabe de nada Dando meu melhor até no pior momento Guardei minhas energias pra focar em mim Nessa vida louca Deus controla o tempo E pra quem quer me ver cair eu tô longe do fim Dando meu melhor até no pior momento Guardei minhas energias pra focar em mim Nessa vida louca Deus controla o tempo E pra quem quer me ver cair eu tô longe do fim Eu tô longe do fim Eu tô longe do fim Eu tô longe do fim